Gente, tudo bem com vocês? Eu vou iniciar agora um vídeo novo com aplicação do molde F1. Já tô aqui com o meu molde escolhido. Vou fazer uma unha com glitter na área da cutícula aqui. Vou fazer essa decoração pra vocês verem no molde F1. Espero muito que vocês gostem. Vou fazer um passo a passo novamente. Vou fazer a limpeza na área da cutícula com essa minha broquinha mais fina. Venho fazendo toda a limpeza. Tiro o excesso da cutícula com alicate. Pra não grudar no gel. Como todo mundo vê nos meus vídeos, eu gosto de tirar esse excesso. Venho fazendo arranhuras na minha unha com essa lixa. São as arranhuras pra os preparadores fixarem melhor na unha. Tirando aqui que levantou minha pedazinha. Pronto. Unha preparada agora pra receber o desidrato. Venho agora tirando esse excesso de pó com o meu prep. Tirei todo o excesso de pó pra não contaminar meus preparadores. Aí quem sabe, quem assistiu os outros vídeos, eu usei esse daqui, esse desidrato e volha. Amo esses preparadores e volha. Venho passando o desidrato e pode encostar na área da cutícula sem nenhum problema. Espero secar. Venho com o meu, ó, já secou. Ele fica todo sem brilho. Ele desidrata mesmo a unha. Venho agora com o meu primer com ácido. Esse aqui também é volha, esse preparador com ácido. Tem que ter só um pouco de cuidado, por isso que eu tenho bastante o excesso, assim, do pincel. Venho aplicando sobre a unha com cuidado pra não encostar na cutícula. E ele, por si só, já se espalha em toda a unha. Espero um pouco até esse primer com ácido sumir da minha unha e venho com o próximo. Venho com o meu primer sem ácido. Agora esse também, eu vou ler esse preparador, esse primer. Agora minha unha já está toda opaca novamente. Venho passando. Esse não precisa ter cuidado, não tem problema se ele encostar na cutícula. Espera alguns segundinhos novamente. E venho com o meu geobase. O meu geobase também é volha. Estou passando como se fosse uma base mesmo na unha. Isso daqui é minha base pra todos os meus alongamentos. Essa base aqui, eu uso em todas. Molde e fio em fibra e unha em gel. Agora eu vou pôr 60 segundos na cabine. Minha unha já saiu da cabine. Agora eu venho com o que blanque hard. Está aqui pra segurar a estrutura de seus alongamentos. É maravilhoso. Agora eu vou passar novamente uma camada extremamente fina. Igual a o geobase. Bem fininha mesmo. Eu sempre uso em todos os meus alongamentos essa base. Pronto. Esse daqui é a base pra todos. Pra o banho de gel também. Pra qualquer uma outra. E vou colocar mais 60 segundos na cabine. Meu geobase. Meu Clasic Blanque Hard já seco. Agora eu vou fazer uma cascatazinha aqui na área da cutícula com o glitter. Aí eu peguei um pouco do gel clear, o transparente. Vou botar aqui a quantidade de gel que eu preciso pra colocar o meu glitter. Que eu escolhi esse aqui. Agora eu venho com o meu pincel. Que eu aplico meus glitters com esse. Eu não aplico com a mão não. Vou aplicar assim. Eu boto. E aplico onde eu vou. Onde eu quero que o meu glitter fique. Aqui. Aqui. Aí eu pressiono um pouquinho do glitter. Vê se tá tudo ok. Aqui é onde os glitters estão. Dou uma arrumadinha. Aqui é o glitter. Agora eu vou botar mais 60 segundos na cabine. Agora o meu glitter já tá seco. Eu venho com mais uma bolinha de gel do clear. E vou passar em todo o glitter. Onde tiver o glitterzinho eu vou encapsular esse glitter. Vou tudo encapsular. Tira o gel que eu tô encostando na cutícula. E volto na cabine por 60 segundos novamente. Agora que minha unha já está seca. O glitter. Eu venho já com o meu molde escolhido. Aqui é o 04. Vou medir aqui onde é mais ou menos a minha unha. Que eu quero. Isso tá tudo aqui. E venho agora com o meu contra-covo white. Esse é o branco. Bem leitoso ele. E venho fazendo minha estrutura aqui. No molde. Pego uma quantidade razoável de gel. E venho espalhando até onde eu quero. Que minha unha fique o tamanho. Venho puxando o gel. Primeiro eu gosto mais de pincelar mesmo assim. Pra não ficar a bolha na parte de baixo. Desse, tá vendo? Do meu... Da minha base. Não fico com bolha. E depois eu venho com a quantidade maior. De gel. E vou espalhando na superfície. E assim. Eu sempre vou concentrando mais o gel no fundo aqui. Onde vai ficar o ponto de tensão. Porque é onde a estrutura da unha mais forte tem que ficar. No ponto de tensão. Puxo para as laterais. E eu não gosto muito de estar fazendo muito bolha. Tipo, círculozinho. Porque às vezes você faz o círculo. E termina ficando com bolhas embaixo. Formando aquelas bolhazinhas aí. É mais difícil. E sempre que vai... Eu vou observando. Se for precisando de mais gel. Eu vou acrescentando. Onde eu vou ver que a estrutura tá ainda fina. Coloco mais de uma quantidade de gel. Vou dando um observado. Se não tem bolha. Se tá ficando tudo bem. Lá embaixo. Lá por cima, né? E isso que eu tô pegando aqui, menina. Não é uma quantidade grosseira de gel. Muito gel, não. É uma quantidade bem razoável. Agora eu limpo aqui, ó. E venho. Vou aplicar esse molde já. Sobre a minha unha. Ó. E eu não pressiono. Foi o que eu sempre falo pra vocês aí nos meus vídeos. Eu só... Coloco por cima assim. Encaixou. Do jeito que eu quero. Pressiono de leve. E esse já tá colocado. Eu vou com a minha lanterna por cima. Tiro novamente. E vou pra minha cabine. Por 60 segundos. Minha unha já está completamente seca. Eu vou tirar esse molde. Aperto na ponta. E eu já criei uma bolha de ar lá dentro. E aí tirei. Olha a estrutura dessa unha, gente. Como essa unha é branca. Acho que dá estrando um pouco a luz. Mas olha a estrutura dessa unha. Fica maravilhosa. O molde F1 é uma ótima opção. Pra quem é iniciante a trabalhar o molde. Uma ótima, ótima escolha. Como eu não preciso tirar a goma dela. Eu já venho com a minha lixa. Agora, como eu sempre falo pra vocês. Parei de lateral. Sempre. Eu faço parei de lateral. Sempre com a lixa bem retinha. Parei de lateral. Frente. Frente. Que é a ponta, né? Essa é a nossa unha. Agora eu venho do ponto zero pra ponta. Do outro lado, do mesmo jeito. Do ponto zero pra ponta. Vou observando se realmente tá do jeito que eu gosto. A curvatura dessa unha aí, gente, ó. Extremamente maravilhosa. Agora eu venho pra área da cutícula. Tirando aqui esse tegral que tá entre um gel e outro. Transparente e esse outro. E vem pra área da cutícula agora. Com a minha broca. Com a minha broca com essa mais fina. Fazendo a limpeza. Com essa broca mais fina. Fazendo a limpeza toda da área da cutícula. Com bastante cuidado pra não cortar a sua cliente com essa broquinha que ela é um pouco mais fina. Então, ela pode acabar machucando a área da cutícula da sua cliente. E causar aquele incômodo. Olha aqui a área da cutícula toda lixadinha. E agora... E agora e depois da área da cutícula toda lixada. Vou tirar um pouco do pó aqui. Vem com essa minha outra lixa aqui. Mais nada. Essa lixa aqui. O pei aqui dá polimento na unha. Fazer todo o polimento. Aqui por cima. Vou tirar esse degrauzinho que tá por baixo. Também com o meu broca mais fina. Com cuidado também. Pra não encostar na pele da sua cliente. E ó, pode acelerar que ficou. Tá vendo o degrau lá embaixo, lá dentro. Nós temos que tirar até pra não acumular sujeira aqui na unha da sua cliente. Você puxa mesmo o dedo dela assim com a outra. Pronto. Embaixo da unha também já está completamente lixada, ó. Pode observar que o lado dele já não tem mais. Nenhum degrauzinho lá por dentro. Agora a gente vem com a broca de remoção. Fazendo a frente da unha. Com a broca um pouco inclinada assim pra baixo. Para baixo. Fazendo essa frente aqui dessa unha. E essa unha, esse molde assim. Não sei se vocês já trabalham ou se vocês estão com interesse de fazer, botar em prática em mesa. Ele é extremamente resistente, gente. Muito resistente mesmo. É. Agora eu venho com o meu top coat. Tiro com o meu top coat. O excesso de pão. Ó, como ela ficou linda. Agora eu venho com o meu top coat. Tiro bastante o excesso assim, ó. Do pincel. Eu tenho uma camalha fina. Vou passando. Bem levezinho mesmo. Não deixando encostar na área da cutícula, gente. Que isso, se deixar. Se você deixar encostar na área da cutícula. Esse vai ser um dos motivos pra descolamento da sua unha. Bom, eu gosto de passar assim na lateral também. E eu ainda venho passando assim pra confirmar que tá tudo sem top coat. Sem top coat escorrer. Mas não tem. E agora eu vou com mais 60 segundos na cabine. Essa unha já ficou linda. É. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no meu canal. Deixem seu like. E compartilhem pra mais pessoas. E compartilhem pra mais pessoas. E atentos. Tiro beato. Dê o tóra. Tiro wait e já.